Cães danados do vacinamento Barroia é canha ausente Sai do ovo a serpente No mundo podido sem risco Para enganar a gente E manter o escravizmo Aos braços empurrados a brisa E nos pintura contente Minha boca de parentes pode crer Na topa Babilônia eu e você Somos só carilona pra voer O amor não é pra nós Mas nós temos a pedrada pra jogar Na volta incendiária está no ar Fogo dos fascistas Fogo do dia Minha boca de parentes pode crer Cães danados do vacinamento Barroia é canha ausente Sai do ovo a serpente Tudo podido sem risco Para enganar a gente Nos manter no escravizmo Pra nos empurrar do abismo E nos pintura contente E nos pintura contente Ei, repúria de parentes pode crer A nova Babilônia eu e você Somos só carilona pra voer O amor não é pra nós Mas nós temos a pedrada pra jogar A volta incendiária está no ar Fogo dos fascistas Fogo do dia Minha boca de parentes pode crer Na nova Babilônia eu e você Somos só carilona pra voer O amor não é pra nós Mas nós temos a pedrada pra jogar A volta incendiária está no ar O amor não é pra nós Que o povo nos fascistas Fogo do dia O amor não é pra nós Tchau, tchau.